Olá, Marujas e Marujas! Foi muito bom, aliás, né? Olá, meus queridos Marujas e Marujas! Estou aqui hoje com o meu lindíssimo amigo, o Nicola, meu amigo holandês. E eu vou começar com a pergunta dele hoje, aproveitando que ele está aqui do nosso ladinho, tá bom? Ah, e aliás, esse é mais um café icônico. Então vamos aproveitar o meu querido amigo Nicola, e ele vai fazer uma perguntinha aqui pra gente. Mas qual é o efeito de mudar de ambiente com constância na nossa criatividade? Ok, então basicamente ele perguntou qual é o efeito de mudar de ambiente com constância na nossa criatividade. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Você é bem-vindo. Obrigado. Valeu. Valeu. Eu acho que eu já falei sobre isso antes, né? Da importância de a gente sempre estar buscando outros lugares pra poder se inspirar e fazer as coisas de uma maneira diferente, né? E eu acho que, pra mim, o efeito que tem na minha criatividade em trocar de lugar é realmente beber de coisas novas, é quebrar os meus padrões. Se você não viu minha fanpage, eu falei sobre isso recentemente, sobre quebrar padrões. E justamente isso que eu tô fazendo, né? Eu tô vivendo em lugares diferentes. Me... acho que desafiando a fazer coisas cada vez mais diferentes, porque é só assim que a gente cresce. A gente não cresce ficando sempre no nosso lugar comum. A gente tem que crescer sempre buscando fazer coisas novas. Como você gostou da resposta? Ah, eu gostei. Eu gostei. Sim? Ok. Eu gostei. Ele tava esperando uma resposta melhor. Agora estou aqui com o meu celular e a pergunta é de Rita Ribeiro Lopes. Saudações, Capitão! É possível trabalhar só como character designer? Ou preciso estudar concept também? Tô tendo aulas de desenho e fazendo cursos online, aulas gravadas. Mas vai chegar uma altura que eu vou estagnar. Nossa, você já tá dizendo isso antes. Calma, calma. Tem muito tchau pela frente aí. É... O que eu devo fazer depois, né? Qual o melhor caminho a seguir pra chegar lá? Né? Só conseguir atingir seu objetivo se sair de Portugal? Não, para tudo. Para, 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 para tudo. Tá tudo errado. Rita, primeiro. O que é lá? O que é chegar lá pra você? Eu preciso entender o que é isso, tá? O primeiro passo é esse. Que sininho bonito. Você me perguntou se você precisa estudar concept art pra fazer character design, mas fazer character design é concept. É criar conceitos, né? Então é uma coisa meio que vinculada a outra. Não se atrele tanto aos rótulos, entendeu? Faça o que você acredita que é importante, tá bom? Concept art, de fato, é fazer um character design. Character design é concept art. É meio que tudo misturado. Você tá muito preocupado com o futuro e talvez isso esteja impedindo você de fazer o correto hoje. Que é estudar, se focar no presente e tentar melhorar agora. Você já tá colocando, você já tá se contando uma história que eventualmente você vai estagnar. Se você continuar contando essa história, talvez a sua mente vai acreditar, tá? Então toma cuidado com as coisas que você diz pra si mesmo. Eu acho que é muito importante nesse momento que você foque em fazer o melhor que você pode hoje. Desde amanhã pra amanhã. Porque conforme você vai aprendendo as coisas, vai fazendo coisas diferentes, a sua bagagem vai mudando. E quando a sua bagagem muda, a sua perspectiva em relação às coisas muda, os desafios vão aparecendo. Que talvez eles não estivessem tão claros no passado, mas talvez eles vão ficar mais claros. Porque você tá aprendendo coisas novas e as suas perspectivas estão mudando. Tá bom? Bom, como eu já tinha prometido antes, agora a gente vai mostrar uma arte de cada manujo que eu, pessoalmente, vou escolher toda semana. Obrigado pelas dezenas de pessoas que vieram o nosso site pra gente. Eu queria colocar mais aqui, mas eu vou meter uma só, tá? E a arte dessa semana é da lendíssima Isa Puggy. Isa Puggy Adame. Eu adorei a arte dela, eu achei lindo a maneira que ela trata as coisas. E se você entrar no Instagram dela, você vai ver que ela tem muita consistência. E isso eu admiro muito em um artista. Ela tem uma postagem muito constante, um trabalho muito consistente. Isa, parabéns pelo trabalho. E quem quiser conhecer mais o trabalho dela, tá ali no instagram.com.isapuggy. Ok? Bom, meus queridos marujos e marujos, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso querido episódio. E muito frio, eu não sinto as minhas mãos, tá parecendo um picolézinho. Mas de qualquer maneira, foi um prazer poder falar com vocês aqui hoje. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum anseio, alguma canção, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder com o maior prazer do mundo. Ok? Então, muito obrigado, a gente se vê numa próxima oportunidade e... Até mais! Ah, Nicola, vem cá. Ele quer falar tchau. Tchau.